Música 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 Come in! Come in! O que é legal que tem a gastronomia de todas as províncias japonés São quase 42 mais ou menos, tem bastante comida, todas as comidas regionais da região, o prato mais famoso da região, não tem bolso que dê para comer todos eles, mas é muito bom. É isso mesmo. E aqui, além disso, você pode te espreitar, tem muita degustação. Então, não é tudo barco não, já dá para dar uma ajudada para vocês aí. Além disso, a gente está tendo entrada para maior de 60 anos gratuita, se for mulher. Maior de 60 anos, mulher está gratuita entrada. E é isso aí. Além disso, a gente está tendo degustação gratuita, mas degustação gratuita vem até saque. Muito bom. Walter já está meio aqui em bambu já. Já estou até vermelho já. Mas é isso, gente. O que mais tem aqui, Walter? Que legal. Nós temos lá. Nós temos danças. Música 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 Música